Pessoal, boa tarde, a gente aguardou um pouquinho aí, né, para algumas pessoas aí que estarem conectando, mas a gente vai dar início aí, essa retomada aí que a gente estava há algum tempo sem ter a nossa sessão clínica, com grande felicidade aí, a gente faz esse pontapé inicial, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dor torácica, ele é um protocolo gerenciado aqui na nossa emergência, e a gente vai falar um pouco sobre o protagonismo do enfermeiro dentro da classificação de risco. Eu vou apresentar a vocês, a Juliana, ela é a nossa enfermeira diarista, ela é a nossa enfermeira referência do protocolo de dor torácica, e posteriormente a Joyce, que é a enfermeira referência sem aqui da emergência, ela vai entrar aí com uma discussão final para falar um pouquinho aí sobre o protagonismo desse enfermeiro dentro da classificação de risco. Espero que a gente saia daqui aí com uma grande reflexão, a gente vai mostrar um pouquinho como é o nosso movimento, né, como é que a gente recebe esse paciente, fico muito feliz aí, né, ele está entrando dentro de uma sessão que vai sequenciar tantas outras que convivem por aí, então espero que vocês aproveitem muito. No final a gente vai estar retornando para falar um pouquinho sobre as perguntas que existirem aí, e a gente vai estar sanando todas elas. Obrigada, viu, Ju, obrigada, Joyce, e vou fazer agora o contato inicial aqui com elas. Boa tarde, pessoal, como eu disse, né, me chamo Juliana, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, né, que é o protagonismo do enfermeiro na classificação de risco frente à doutorácica, o quão importante é esse enfermeiro nesse tema. E aqui a gente traz um pouquinho, como introdução, o que é um protocolo gerenciado de doutorácica, e por que que é importante, né, a gente gerenciar, né, o protocolo gerenciado de doutorácica na namazia, que é um público de diretrizes e procedimentos que devem ser seguidos, né, para o atendimento desse paciente, e ele tem como objetivo garantir que esse paciente receba um tratamento adequado, né, de forma rápida e segura, de modo a reduzir o risco de complicações e morte. E o que que acontece, né, para garantir um acompanhamento mais eficaz do processo hospitalar, a gente também mede o controle de dados desses pacientes, então, todo paciente que entra com a gente na emergência com protocolo de doutorácica, nós conseguimos gerenciar todo o tempo desse paciente, então, se esse paciente chega, tira uma senha de doutorácica ou não, ou é aberto pelo enfermeiro, a gente consegue ver os dados, o tempo de elétrico, o tempo dele, nesse caso, ele tem um IAM com supra e vá para a hemodinâmica, então, a gente tem todo um processo e, em base disso, a gente traça condutas de melhorias, tá bom? Eu vou passar aqui agora, que a gente vai falar sobre, né, o nosso principal tema, que é o papel do enfermeiro na classificação de risco. Ele é um profissional, né, que está na linha de frente para identificar os sinais e sintomas desse paciente, um quadro de doutorácica, então, ele realiza imediatamente do elétrico em até 10 minutos e abre esse protocolo na triagem. Então, é essencial que esse profissional, ele tem que estar familiarizado com o protocolo institucional de doutorácica, então, ele tem que estar por dentro, né, desse protocolo, para que ele possa prestar uma assistência de qualidade, de forma correta e eficiente. Com isso, a gente reduz a taxa de mortalidade, então, esse enfermeiro, ele realmente é um protagonista ali na triagem, porque é ele quem dá realmente o tom para esse processo, né, ele que identifica esse paciente. Então, a partir do momento que o enfermeiro identifica, a gente diminui o risco de mortalidade, porque a gente evita que ele tenha algum prognóstico ruim. Por exemplo, caso o enfermeiro não identifique na triagem, talvez só o médico lá no atendimento, que pode acontecer de demorar um pouco do atendimento, então, esse paciente, ele perde um tempo, então, isso pode levar um prognóstico ruim, ou então, talvez o médico também não identificar e esse paciente retorna para a gente já mais grave. Então, a gente, é muito importante que esse enfermeiro tenha esse conhecimento, esteja realmente por dentro, para que esse paciente receba uma assistência de qualidade. E aí, com isso, a gente não perca vidas, né? E aí, a gente nomeou aqui alguns tópicos importantes, que a gente, né, já falou anteriormente, que é o domínio do protocolo. Então, o quão importante é esse enfermeiro ter o domínio do protocolo? A partir disso, quando ele tem o domínio do protocolo, a gente começa a estartar na classificação de risco e acompanha o atendimento, gerencia e orienta. Quando a gente não tem o domínio, automaticamente, a gente não estarta na triagem e aí a gente perde esse acompanhamento desse paciente, a gente não consegue gerenciar e aí a gente perde toda a mão, né, do processo. Então, o quão importante o enfermeiro realmente, ele está responsável sobre isso e ter realmente a convicção da importância dele ali na triagem, porque às vezes realmente a gente não tem, talvez, uma noção da tamanha responsabilidade que a gente tem ali na frente. Então, quando os enfermeiros passam por treinamento, passam por estudos mesmo sobre isso, a gente vê quão importante é no atendimento desse paciente. E aí a gente trouxe também o nosso fluxo, né, de dor por ácido. Então, todos nós somos treinados contra esse fluxo, que hoje é muito bem estar alinhado, então a equipe está bem mais coesa, né, linear nisso. E aí o paciente, ele chega pra gente na emergência, retira a senha do toque. E aí pode ser que ele retire a senha de dor no peito, que mais à frente eu vou mostrar a imagem pra vocês como é que funciona, ou também ele pode não tirar. Então, quando ele chega na classificação de risco com o enfermeiro e ele relata alguns sinais e sintomas referente à doutorástica, e aí pode ser pago de naus e vômitos, e caso esse paciente tenha acima de 40 anos, mas talvez não tenha dor no peito, esse enfermeiro ele vai olhar, ter um olhar clínico diferenciado e pensar, poxa, eu vou rodar um elétrico desse paciente pra ver se ele não tem nenhuma alteração. E caso tenha, esse enfermeiro ele vê quão importante foi a avaliação dele sobre isso, né, é a gente pensar realmente fora da caixa. E aí esse paciente passa pela classificação, esse enfermeiro abre o protocolo, ele encaminha diretamente pra realização do elétrico em até 10 minutos. Então esse elétrico ele pode ser rodado na triagem, como também na nossa triagem híbrida, caso as duas triagens estejam ocupadas, a gente tem um técnico do toque que encaminha diretamente esse paciente pra realizar esse elétrico. E aí o médico avalia o elétrico. A partir da avaliação médica do elétrico, caso tenha alguma alteração desse exame, esse paciente é encaminhado pra grande emergência, onde acontece a monitorização não invasiva, a opunção venosa, o acesso ao periférico, a coleta de exames laboratoriais, a administração de medicamentos, né, de antiagregante plaquetário conforme prescrição médica. A gente aciona o time, né, da hemodinâmica e o TRR, o que é o nosso TRR, né, o time de resposta rápida, que é o 3066 e a gente coloca opção 4, onde aciona, né, ramais, como da supervisão, laboratório, hemodinâmica. Então toda essa equipe, ela fica envolvida naquele paciente pra gente não perder tempo, né. E aí esse paciente encaminhado diretamente pro hemodinâmico, onde a gente tem até 90 minutos pra ele realizar o cateterismo. E agora pensando num paciente que não tem alteração em elétrico, né, ele entra com a gente, a gente faz anotações dos tempos na folha facilitadora, a gente lança esse elétrico pro card, eu não falei isso anteriormente, mas todos os pacientes que a gente realiza elétrico, a gente envia para o card. O que que é o card? É o nosso aplicativo, onde tem cardiologistas, né, de todo o Brasil, onde eles avaliam o elétrico desse paciente lauda. Então a gente tem uma segunda opinião médica sobre aquele elétrico. Então caso o médico tenha dúvida, ele também tem a opção de discutir o caso com a cardiologia daqui do hospital e do card. Então a gente tem um respaldo, tá. E a gente, a partir disso, a gente traçou alguns planos de ação de melhoria, né, que foi a fidelização do enfermeiro fixo na triagem. Então cada plantão tem um enfermeiro fixo da triagem, onde ele tem uma destreza para poder atender esse tipo de paciente, não só de doutorássica, mas outros tipos de paciente, pode ser sepsis, né, você. Nós instalamos a maca na classificação de risco, então nós temos uma maca em cada classificação e na triagem híbrido nós também temos. Capacitamos os enfermeiros, né, quanto a realização dos elétricos e imprimamos também em relação às derivações. Nós implementamos o checklist de horário tótem versus SG, porque a gente estava tendo uma divergência de horários entre o tótem e o horário do elétrico. Então a gente percebeu que talvez a gente estava tendo alterações de tempo do elétrico por conta disso. Então todo dia o enfermeiro, o planto ministro, ele chega, ele faz esse teste para saber se o tótem está batendo com o horário do elétrico, a gente não tem nenhuma divergência de dados, né, e nem de horário para poder melhorar a qualidade do paciente, de assistência. Implementamos também a criação da triagem híbrido que eu já falei e a capacitação do técnico do tótem, que foi uma coisa muito importante, porque o tótem, né, o técnico do tótem, ele tem uma visão diferente, então é ele quem recebe todos os pacientes que entram na emergência. Então o quão importante é a visão desse técnico, porque a gente pode ter dois enfermeiros triando outros pacientes aleatoriamente e aí chega um paciente com paro de dor no peito, é ele quem vai olhar para esse paciente e pensar, eu tenho que entrar com esse paciente de rodar o elétrico imediatamente dentro de 10 minutos. Então ele entra com esse paciente ou para triagem híbrida ou para grande emergência para realizar esse elétrico dentro de 10 minutos e a partir disso ele comunica o enfermeiro, então ele tem total autonomia para poder traçar essa conduta com o paciente para não deixar que ele fique esperando o enfermeiro terminar de triar para poder puxar. E a implementação do CARD, né, que foi um ganho muito importante para a gente, então isso nos auxilia não só com a enfermagem, mas com os médicos e isso traça um cuidado excelente, porque a nossa maior importância aqui é realmente o centro de cuidado com o paciente, então ele é o nosso principal. Então a gente faz todas as melhorias de processos pensando na qualidade de assistência desse paciente para que ele fique o menor tempo possível com a gente no hospital. E aí eu trouxe para vocês verem a nossa folha facilitadora. Essa folha facilitadora, ela fica na triagem, onde o enfermeiro consegue colocar todos os dados, os horários. Essa folha, ela não vai para o prontuário do paciente, é uma folha realmente como um rascunho para que facilite, a gente não perca tempo evoluindo no momento, para que esse paciente consiga o mais rápido possível receber toda a assistência. Então logo depois o enfermeiro passa essa folha facilitadora para a evolução, que a gente tem uma evolução padrão, as mesmas informações, para que a gente não perca esse dado. E atrás a gente tem um fluxograma de atendimento, que aí com acaso a equipe tem a dúvida, a gente tem todas as informações. Essa é a nossa senha de dor no peito. Então quando o paciente entra lá no tótem, quando ele fala para o técnico do tótem, ele retira essa senha, então imediatamente a gente já liga um alarme mesmo assim, a gente para o que está fazendo para poder atender esse paciente. Esse é o nosso tótem, então no tótem a gente tem essas opções, dor no peito, perda de força, clínica geral, dor no peito e cirurgia. Então o dor no peito está logo ali primeiro para que esse paciente já tire essa senha e entre em contato com a gente. Nós trouxemos aqui os nossos resultados. Como eu disse, a nossa meta é 10 minutos de elétron. Então a gente está em tempo de 6 minutos, o que é muito bom. Então através dessas ações de melhoria, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Assim como o porta-balão, que no caso é de 90 minutos, nós estamos em 64 minutos. Muito obrigada, gente. Agora a Joyce e a Luciana vai entrar com a pergunta. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, a gente está aqui disponível. Mas é muito importante que o enfermeiro tenha realmente essa convicção da importância que ele tem na emergência, na criagem. Passando a conduta dele quanto a doutorácia, para a gente não perca esse paciente. Então isso é muito importante. Agora a gente traz esses dados, o que mostra realmente que a gente tem realizado esse cuidado com o paciente tem funcionado muito bem. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Então assim, só mesmo para complementar, só para fomentar o que a Juliana já falou de forma bem explicativa, de forma brilhante. Como vocês viram aí nossos resultados, tem bastante trabalho, ao longo de quase um ano a gente vem nos esforçando, trabalhando em cima da equipe. E hoje o nosso desafio, o nosso maior desafio, nós podemos dizer que é de fato fazer com que o enfermeiro da ponta, o enfermeiro que está aí na classificação de mística, ele entenda a sua importância, ele se enxergue dentro desse protagonismo, né? Que ele entenda qual é a relevância dele dentro do protocolo de doutorácia, né? Que ele não se veja apenas como um simples tarefa. Ah, eu vou rodar o protocolo do SG, porque o paciente entrou, tirou o paciente do peito. Então ele entende o que que isso lá na frente pode trazer. Qual é a melhoria da conduta, qual o desfecho do paciente, quando a gente roda esse elétrico em 10 minutos, a gente tem vários estudos que mostram, né? A forma, né? O desfecho clínico do paciente de forma positiva. Hoje, o enfermeiro que está na classificação de mística, que dá um tom mesmo, ele é o protagonista, ele é o profissional que vai orquestrar toda a equipe, que vai conduzir, que vai sinalizar para o médico, que vai direcionar a equipe técnica, o paciente, é o profissional que faz contato com a hemodinâmica quando esse elétrico vem com a operação. Então, assim, todo esse trabalho, todas essas palavras bonitas, digamos assim, a gente vem ao longo de um ano trazendo tudo isso, se muito esforçando, fazendo capacitações, treinamento, roda de debate, e a gente consegue ver isso nos nossos mundos, que é um reflexo, obviamente, do paciente, que é onde a gente quer ter o alcance maior, né? A gente trabalha bastante, a gente quer abrir resultado, a gente quer, não de nada, a gente também quer o que, a gente quer ver a qualidade na assistência do paciente, a gente quer devolver o paciente à sociedade da forma que ele merece, né? Que ele não tenha aí nenhuma sequela, que ele não vai ficar com nenhuma dificuldade aí das suas atividades diárias. Então, essa iniciativa, né? E essa retomada hoje da nossa discussão, da nossa discussão clínica de enfermagem, eu acho que foi bem bacana, bem importante, fico muito feliz de hoje estar com um resultado positivo, a gente ainda está caminhando, a gente sempre tem ajustes no processo, sempre tem alinhamento, mas a gente já está bastante contente que a gente vem alcançando aí e conforme a gente fica trabalhando junto. Perfeito, Joyce, obrigada, de fato, assim, tem algumas primícias, né? Que são relacionadas aí à gestão do cuidado que é do enfermeiro. Então, apresentar para vocês hoje esses resultados é um histórico aí de muitas capacitações, né? De movimento da equipe, como a Joyce colocou, dentro da roda de debate e ouviu, né? Porque foram eles em que seguiu dentro de uma sugestão de trazer a ficha facilitadora, que quando a gente ia extrair esses dados relacionados aos tempos, a gente identificava que tinha alguma coisa que não batia, porque a prioridade da assistência é ou o assiste naquele momento, não é o resisto no prontuário, mas é agir. E dentro da ação de agir, a gente teve uma técnica de enfermagem que fez essa sugestão da criação dessa ficha facilitadora, porque essa ficha facilitadora, ela tomou uma função até a gente já divulgar ela para outros colegas, né? E que também estavam passando aí a mesma dor que a nossa. E também, automaticamente, né? A gente vê o quanto isso traz em que isso está. Então, é esse paciente, é o enfermeiro que é a primícia aqui do seu enfermeiro, ele é empoderado dentro dessa gestão, então ele já pega esse paciente, ele identifica, ele roda o elétron, então é ele que dá o tom como a gente já se colocou, desde o início até a finalização, quando a gente olha esse paciente e vê o melhor de que a gente vê. Então, assim, para a gente, né? É uma felicidade muito grande olhar esse paciente e trazer para a equipe que não sabe o nosso visitado como está, e o melhor disso é devolver esse paciente para a sociedade da melhor forma possível. Tem algumas perguntas aqui no chat, Ju. Adriana, Adriana, obrigada, Adriana, é super parceira, eu trouxe para ir nessa mudança aí de capacitar a equipe, porque a gente não estava conseguindo inicialmente, a gente precisou redesenhar muitos fluxos e voltar até a gente poder alcançar esse tempo de porta elétrica, que inicialmente a gente colocou como meta, vamos alcançar até 10, depois a gente veio melhorando, né? Dobrando a meta, a gente colocou até 6, é o que a gente vem conseguindo alcançar o tempo de porta elétrica de até 6 minutos. Ju, Adriana, fez uma pergunta. Juliana, boa tarde. Qual o maior desafio para a realização do ESG em até 10 minutos? Como a gente trouxe aqui, né, Adri, os fluxos, né? As nossas ações de melhoria, então a gente identificava que, por exemplo, às vezes o paciente chegava com um quadro de dor no peito e ia realizar o elétrico, quando a gente chegava no elétrico não tinha um eletrodo, ou esse paciente, ele tinha realmente uma dificuldade de mobilização, então a gente, né, traçou, então trazer esse paciente na cadeira de rodas diretamente para a grande emergência, porque a nossa marca é um pouquinho maior na triagem, então o desafio era esse. Então o que a gente fez? A gente trouxe os eletrodos, a gente deixou 20 eletrodos em cada elétrico para que a gente facilite isso, então todo mês que a gente for usar, a gente depois repõe, então isso facilitou muito o processo, né, de ser mais ágil a realização do elétrico, então a gente também tem o elétrico dentro da triagem, então nem o enfermeiro, nem o tecnoptório, ele precisa sair para buscar esse elétrico, então isso nos trouxe uma melhoria, né, realmente, então esse era o nosso ponto desafiador. E assim como a triagem híbrida também, então quando a gente tinha dois enfermeiros ocupados, a gente encaminhava esse paciente para a grande emergência, mas às vezes a gente tinha já o paciente deitado lá, então o consultório 1, ele acaba que fica, né, realmente reservado para esse paciente, para a gente não ter nenhum atraso. Ju, tem uma outra pergunta aqui também. Acontece muito a retirada da senha de doutorássica, que é descartada na triagem pelo enfermeiro? É, o enfermeiro, ele não apaga, né, essa senha de doutorássica. O que pode acontecer é do paciente, às vezes, a gente está com o fluxo de atendimento aumentado, e aí ele pode tirar, né, a senha de doutorássica para ele ver que é mais fácil ou mais rápido, ou ele esteja com uma dor inespecífica, algo que não é relacionado à doutorássica, ele retira, e ele entra para a triagem, mas a partir do momento que ele tira essa senha, o enfermeiro tem que analisar esse elétrico, porque é algo importante, né, então se o paciente identificou que ele tem alguns sinais e sintomas que estão dentro daquela senha de doutorássica, então a gente imediatamente, a gente realiza. Então, o enfermeiro, ele não apaga essa senha. Tenho muito agradecimento aqui, agradeço a equipe da emergência por ter aceitado prontamente o convite para o start do retorno da sessão clínica. Só uma honra toda nossa aí, para ter esse start. A gente estava sentindo falta, né, desse nosso momento. E falar um pouquinho, né, que é um raciocínio clínico, que vai fazer com que a gente nos desfeche, para fazer com que esse enfermeiro, ele se empodere a ver a lei, tanto que a gente está ocupidado. Então, a gente aqui está muito feliz em fazer essa etapa inicial. E essa etapa inicial, porque vem muitos outros temas aí, maravilhosos, para a gente poder discutir, ver que a gente precisa, né, o nosso melhor resultado, é saber que o nosso paciente está seguro dentro de uma assistência segura. Nós que agradecemos, queremos agradecer a Ju, que prontamente aí aceitou o desafio, a Joyce, também que pegou, nós vamos lá, e vamos mostrar um pouquinho do nosso resultado, um pouquinho do nosso trabalho, mostrar todas essas mudanças, né, que eu lembro pelo retrovisor, nossa, como a gente conseguiu alcançar, mas teve aí muito trabalho, a nossa equipe da emergência, imensamente grata aí, a nossa equipe de enfermagem, enfermeiro, técnicos, porque são eles que fazem acontecer. Então, assim, se não fosse eles, não teria esse resultado. Então, isso é um empenho de todos juntos para alcançar um outro objetivo, o paciente no centro do cuidado. O que a gente queria agradecer, vamos finalizar aqui, a Val deixou aqui, excelente apresentação, o time top, a Ana Paula também, parabéns, a gente gostaria de agradecer a todos vocês, tá bom? Obrigada, pessoal, boa tarde.